Oh oh Pois senta senta pro gerente Fica pro vapor Senta senta pro gerente Fica pro vapor Baile do doce do vinho Acende o sinalizador No baile da maconha Acende o sinalizador Senta senta pro gerente Fica pro vapor Senta senta pro gerente Tugutu 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 Tu vapo vapo em cima do saco Tugutu tugutu tugu Bora 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 Que eu quero gravar mais Tugutu tugu do dungu Tugutu tugu do Tugutu tugu do Tugutu tugu do Não vai por vapor Por cima do saco Tugutu tugu do Tugutu tugu do Vai va por vapor Caralho An Vai our Vai no vampo, vá por cima do saco Vai, pega lá na sua Vai, vampo reto Caralho Vai Vai, vampo reto Caralho Vai Vai E vai, 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 oh oh Pois senta, senta pro gerente Fica pro vapor Senta, senta pro gerente Fica pro vapor Baile do doce dozinha Acende o sinalizador No baile da marconha Acende o sinalizador Senta, senta pro gerente Fica pro vapor Senta, senta pro gerente Tungu-tungu-tungu-tungu-tungu Vapuva por em cima do saco Tungu-tungu-tungu-tungu Bora, 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 bora Vamos gravar mais Vai no vapor vapor por cima do saco Vai no vapor vapor por cima do saco Maravilha Oi Caralho Aham Tunga do Tunga do Tunga do Tunga do Cuco Tunga do Tunga do Tunga do Tunga com o cu Vai no Vepo vak por cima do sagno Vai no Vepo vak por em cima do sol Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto